Uma coisa que seria normal, de uma política anormal e sectária, seria você dizer o seguinte, olha, na questão do Lula, nós não estamos nem com o Lula, nem com os outros. Mas aqui eles tomam partido da direita contra o PT, dos golpistas contra o governo que está sofrendo o golpe. Então, objetivamente na política deles, a direita é bem mais progressista e alinhada com a classe operária do que a esquerda da burguesia. É uma política criminosa, cínica, policialesca, totalmente alinhada com o imperialismo. Não tem atenuantes isso daqui. Eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer é explicar porque que acontece isso. Como é que um partido, fora a loucura política, porque isso daqui mostra que são pessoas com nenhuma coordenada política do que acontece no mundo e no Brasil. Tanto que eles apoiaram o golpe de Estado no Egito. Agora, o gênio que está aqui falando que a gente acredita em Papai Noel e tudo mais, ou que pessoas acreditam em Papai Noel, eles mesmos acreditaram que o golpe no Egito era uma coisa progressista e revolucionária, o golpe do El Cisi. Então, a gente vê. Logicamente que é um pessoal totalmente sem luzes políticas, não pode ser levado a sério nem nada. Mas o fato é que isso daqui é típico de um partido pequeno burguês. O partido pequeno burguês, ele não vê as coisas do ponto de vista da luta de classes. Ele vê a coisa de um ponto de vista puramente moral e ideológico, que é outra forma de ter uma doutrina moral, porque a ideologia só tem sentido vinculada à luta de classes prática. Separado disso, vira uma religião. Então, eles acham assim, o Lula, eles acham, é o que eles falam, Lula é um pecador. Ele pecou contra a classe operária, o que é uma coisa boba, porque a gente teria que analisar o que é efetivamente o PT, etc e tal. E por isso ele deve ser condenado. Então, eles começam com uma perseguição aqui, lógico que eles não têm poder nenhum de perseguição, contra o PT em nome do bem. E acabam alinhados com o que tem de pior no país. Ocultando, inclusive, que quem está prendendo Lula é uma direita ditatorial e golpista. Não é qualquer coisa. Estão atacando o movimento operário, etc e tal. Eles se envolveram tanto com essa política que agora não conseguem voltar atrás. E eles, desesperados aqui, porque ninguém... Fora alguns grupos muito mais aloprados do que eles, por incrível que pareça, ninguém adotou essa mesma política. Bom, só um comentário aqui e mais. Outros grupos que falam que adotaram uma posição bastante extravagante, que é a seguinte. Tudo que o PSTU fala está certo. O Lula é corrupto, o Lula é neoliberal, não é a burguesia que está derrubando o Lula, é a classe operária. Não sei se o Moro virou dirigente do sindicato metalúrgico, mas enfim. Só que, não é a burguesia e a direita que tem que julgar o Lula, é a classe operária. Veja, qual é a posição política aí? Melhor é a posição política do PSTU, porque a classe operária não vai julgar ninguém. A classe operária não está julgando ninguém. Não tem nenhum tribunal da classe operária para julgar ninguém. Nem o Lula está sendo acusado e nenhum fórum da classe operária de nada. Ele está sendo acusado pela direita. Então, isso daqui é o que acontece frequentemente com muitas posições dessa esquerda. Eles inventam uma ficção para disfarçar o apoio deles à direita. O Lula é corrupto, as acusações são corretas, e não sei o que, não sei o que lá. Só que, nós não podemos dizer, diante de todo mundo, que a gente apoia o fato do Moro julgar o Lula. Então, a gente inventa uma coisa totalmente fictícia. O Lula tem que ser julgado por um tribunal operário. Mas tem que ser julgado por um tribunal operário, por quê? Porque o Lula está aí há 40 anos. Ele fez um monte de coisa na vida política dele. Por que agora a gente iria julgar ele? Por que nós temos que julgar ele, enfim? Porque a direita acusa ele de ser corrupto? Essa reivindicação surgiu do interior da classe operária? Os operários estão pedindo que ele seja julgado? Não, isso não existe. Quem está pedindo que ele seja julgado, quem quer jogar ele na cadeia, é a direita. Eles só deram, eles só criaram uma coisa imaginária para disfarçar o apoio que eles dão à direita. Não tem nem... Você pode ir em qualquer sindicato, em qualquer setor da classe operária, não tem ninguém querendo julgar o Lula. Não tem ninguém fazendo nenhuma acusação. E, ademais, julgar um político do movimento operário já seria uma coisa muito extraordinária. Porque, normalmente, o que o pessoal faz é passar por cima dele, rejeitar. A direção do sindicato é uma direção que está totalmente alinhada com os patrões, vendida para os patrões, como se diz. Ninguém vai chegar lá e falar assim, vamos julgar essa direção sindical num tribunal operário. Você procura tirar a direção e colocar uma outra no lugar. Então, essa ideia do julgamento popular, operário do Lula, é só uma forma envergonhada de pessoas totalmente sem personalidade política sem caráter de apoiar o Sérgio Moro, de apoiar o Dallagnol. Ninguém. Não há nenhum tipo de pedido para julgar o Lula. Bom, o mais importante de tudo para concluir. O problema aqui não é o julgamento, não é a corrupção, não é nada disso que está em questão. Isso é o que a burguesia diz que está em questão. O que está em questão aqui é o seguinte. Há uma direita com vários setores, inclusive amplos, de extrema direita que organizou um ataque em regra contra o povo brasileiro. Depois o governo, através de um golpe de Estado ilegal e agora está acusando o principal líder popular do país, líder do PT e o PT de terem montado um esquema de corrupção. que nada mais é do que um pretexto para reprimir amplamente a classe operária brasileira. Não está em questão se o Lula é belo, é inteligente, é honesto, se ele tem triplex, se ele tem duplex, se ele tem sítio em Atibaia, se ele tem sítio em Pindamonhangaba. Nada disso está em questão. O que está em questão é o golpe. Há um golpe de Estado no país. o que mostra que essa esquerda ela vive fora da realidade. Fora da realidade. Fora do mundo real. Enquanto eles estão preocupados aqui em julgar o Lula, a direita vai julgando todo mundo aqui, vai prendendo, vai cortando todos os direitos possíveis e imagináveis, criou essa arapuca da eleição aqui, onde você não pode nem fazer campanha eleitoral, vai atacar os sindicatos, vai atacar tudo e eles aqui sonhando que eles, quem vai julgar o Lula? Nós, que são meia dúzia de flagelados da esquerda, ou o Sérgio Moro, que já botou aí um monte de dirigentes do PT na cadeia. são pessoas que estão vivendo fora do mundo real. São partidos pequeno-burgueses que só olham para o próprio umbigo e que não conseguem se situar na realidade geral do país. A única política séria aqui é combater os golpistas. Agora não vamos ficar, o golpista chega e fala assim, não, a Dilma Rousseff matou o cachorro dela. Vocês viram isso daí? Um cara, um deputado acho que de São Paulo, Ricardo Izar, famosíssimo malufista, direitista, apoiador da ditadura, um escroque total, acusou a Dilma de matar o cachorro. Então, precisamos analisar essa denúncia de que se a Dilma matou ou não matou o cachorro. O que é isso? Quem que é você? Eu acho que esses esquerdistas e muita gente, eles têm complexo de juiz de direito. Aparece um problema? Vamos ver os autos. Preciso dar um veredito. O que é isso? Está louco? Que veredito? Quem é você? Acusação contra a Dilma? Depois a Dilma, inclusive, tem que se explicar que o cachorro estava doente. Um negócio absurdo. A acusação é só para poder fazer avançar o golpe de Estado. Daqui a pouco aparece assim, o presidente do sindicato dos petroleiros, que estão rebaixando o salário, e o cara está na maior luta contra isso, foi denunciado como tendo roubado a escrivaninha da sede do sindicato. aí fica toda uma discussão. Será que ele roubou a escrivaninha? Meu, o pessoal precisa parar de ser louco. Que escrivaninha? O sindicato está sendo atacado pela direita. Você vai considerar uma acusação da direita que é para aprofundar o ataque contra os trabalhadores? Você vai levar em consideração isso aí? Só se você for uma pessoa totalmente alienada do mundo. É o que está acontecendo com o Lula. Que me interessa o sítio do Etibaia do Lula. Nem que o cara mostrasse que o cara é proprietário de 70% das terras no país. O nosso trabalho aqui, para defender a nossa própria pele, é lutar contra o golpe de Estado, e não se colocar como se a gente fosse o dublê do Sérgio Moro e ficar julgando o Lula. Se for assim, eu também quero julgar toda a esquerda. por todas as idiotices que eles já fizeram até hoje. Quero julgar essa esquerda porque não combateu o golpe, porque impulsionou a campanha contra a corrupção, porque paralisa todos os sindicatos onde eles estão, porque fica fazendo politicagem na universidade. Vamos julgar todo mundo, pô. Vamos julgar a esquerda porque impediram a gente de falar no... e não impediram, mas queriam impedir a gente de falar no ato público lá, pô. é um ditador. Então, vamos lá, tribunal popular para eles. Ó, eu não sei, a esquerda brasileira, pequeno-burguesa, pelo fato de ser pequeno-burguesa, ela assimilou o clima policialesco que tem no país que é tradicional da direita brasileira. A direita brasileira é, põe na cadeia, mata bandido, faz uma lei para proibir não sei o quê, e a esquerda, na minha opinião, não consegue se diferenciar disso daí. Quer botar todo mundo na cadeia, quer fazer lei para proibir um monte de coisas. O problema aqui, nesse momento, é esclarecer as coordenadas do que está acontecendo e combater os elementos confusionistas que querem desviar aquilo que está na ordem do dia. Querem desviar todo mundo daquilo que está na ordem do dia, que é a luta contra o golpe do Estado. Se não houver, embora haja, mas não se desenvolver, não se ampliar, não se organizar a luta contra o golpe do Estado, tudo o que está acontecendo vai se aprofundar e vai piorar de maneira absolutamente sistemática e rápida. Porque o ataque contra o Lula, por um lado, e o problema que a gente viu na semana passada da infiltração das Forças Armadas nos movimentos populares, são dois sintomas gravíssimos de que a situação tende a piorar muito de maneira imediata. E o pessoal está aí sonhando com a morte da Bezerra, discutindo o sexo dos anjos, querendo julgar o Lula em tribunal popular, enquanto que o país inteiro está sob um ataque feroz da direita nacional. Vamos ao debate, companheiros? Desculpem pela longa exposição, mas tinha muita história. A gente tinha uma pergunta da internet, de verdade, para fazer todas as perguntas. Só uma coisinha, parece que quando a gente tem atividade à tarde, o negócio vai mais longe. Vamos ver então, antes da praia, qualquer coisa, a gente deixa para o próximo sábado. Bom, a primeira pergunta é o que você faria se fosse o Lula hoje? O que faria no lugar do Lula? Essa é uma pergunta boa, né? A luta contra o golpe está recuando? A grave geral está cada vez mais distante? Você acha que esse ataque é o Lula a fortalecer ou prejudicá-lo diante das possibilidades de eleições em 2018? Ele tem chances de vencer? Vai mais? Vai mais. Tem três perguntas que são sobre a esquerda e a pequeno-borguês e que eu juntei para fazer todas de uma vez. O que a direita aceita fazer alianças competentes do BPCB só para ele soins municipais de pleno-borguês